Só um beijo seu pra sair juntando Bebe de faça, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na bagaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que já acaba Bebe de faça, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na bagaça Eu vou bater na porta dele, vou dar a cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadena Menininha, eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Maria Eu vou bater na porta dele, vou dar a cara dela Eu vou sair entrando pela casa cadena Faz um vezinho de volta E volta pro seu rengor Cê não vive sem mim, amor E eu sem você muito menos Faz um vezinho de volta E volta pro seu rengor Cê não vive sem mim Vem ver com a saudade É um filho da mãe que não tem pai Ai, 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 ai Já te tiramos, eu fiz psicológico Tô te dando o meu fó do alcoó Vem ver com a saudade É um filho da mãe que não tem pai Ai, 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 ai